Do quadro DNA, hora da verdade de hoje, nós vamos contar a história do Júnior. A família conta que o pai dele não tinha dúvidas da paternidade, mas morreu sem fazer o registro. Agora o filho faz questão de ter o nome do pai no documento e para isso ele precisa de um exame de DNA. A Nayara Moura acompanhou o exame e vai mostrar agora para você. Hoje a gente vai contar a história do Júnior. O Júnior tem 34 anos e nunca teve o nome do pai no registro. Mas a família era normal, vivia o pai, a mãe e o irmão. Na verdade eles tinham uma união e o pai sabia que era sim o pai dos dois. Só que por falta de tempo, quando eles nasceram, o pai acabou não registrando. Quem registrou foi a mãe. O tempo foi passando, foi passando e os meninos começaram a sentir o peso da falta do nome do pai no registro. Antes de morrer, o pai do Júnior conseguiu registrar o irmão mais novo. Mas como ele já estava muito debilitado por conta da doença, ele teve câncer, morreu há dois anos atrás. Ele acabou não conseguindo registrar o Júnior que sente muito não ter o nome desse pai na cestidão, né Júnior? É, sinto muito mesmo. Estou aí correndo atrás. Quero agradecer o Balan Geral que deu essa oportunidade para nós fazer. E vamos que Deus está no controle. Você não tem dúvidas que é filho dele? Não, não tem não. Eu tenho certeza que eu sou filho dele. E aí você estava me contando que foi a vida inteira até que a sua mãe teve que fazer o registro sozinho. Vocês foram deixando, deixando. E quando resolveram regularizar essa situação, ele já estava muito doente? É, já estava debilitado. E como eu estava trabalhando, não tive como ir no dia. Aí foi passando o tempo. Ele foi debilitando mais cada dia, internou. Aí veio ao óbito. Aí agora nós estamos correndo atrás. A dona Vicentina é a mãe do Júnior, né? Tem um outro filho também que é o reconhecido já em cartório. A senhora não tem dúvida que ele também é filho? Não, eu não tenho dúvida. Porque na época a gente, na verdade, a gente foi morar junto depois que a gente teve, né? Eu, nós namorava, mas tive sim outro namorado, né? E com o mês a gente terminou. E aí a gente formou o Júnior. Aí ele falava, dependendo do Júnior ser filho dele ou não, mas ele ia criar o Júnior, né? Que eu falava para ele, não, porque nós não bebemos junto. Então, se você quiser fazer um exame dele para depois registrar, é direito seu. Mas eu não quis fazer. Então, assim... A falta do registro foi por falta de tempo? Foi por falta de tempo, porque ele trabalhava e mexia com o peão também, né? Ele era pedreiro, pegava serviço e tinha que estar no serviço lá, né? Qual era o nome dele, dona Vicentina? Divino. Divino, o seu Divino, então. E o seu Divino, a gente, né? O irmão não está aqui ainda, mas eles são idênticos, os dois até são confundidos, né? O pessoal não fala assim, ah, você tem gêmeos. É verdade. É, eles são parecidos. E aí, graças a Deus, assim, a gente viveu uma vida junto, criou esse junto, graças a Deus, 36 anos de casado, vivi com ele até a morte, cuidei até a morte. E me conta, o que o seu Divino falava para a senhora? Falava assim, a senhora falava, olha, vamos regularizar a situação dos meninos. Ele falava o quê? Ele falava assim, não, nós vamos arrumar. Aí, quando ele teve o tempo de arrumar, os meninos já não tiveram esse tempo, né? Aí, o dia que registrou o mais novo, o caçula, aí o Junho chegou aí para o Cató, mas estava com serviço para fazer e foi embora. Aí, ele disse para a mente, eu queria deixar tudo arrumado. O Junho não esperou, mas devia de serviço o povo ligando para ele trabalhar, né? Que eu já estava trabalhando em piscina. E aí, ficou essa polêmica aí, né? E eu peguei e falei, não, vamos tentar, né? Ver se a gente consegue arrumar. E agora, com certeza, né? É uma forma de vocês homenagearem dos meninos, os dois, terem o nome do pai, que é direito deles, do seu Divino na Certidão. É, verdade. É um direito deles, né? E, graças a Deus, agora a gente vamos realizar, né? Ter o nome deles no registro, né? Assim como foi do Josiel também, né? O meu filho arrumou os filhos deles, que todos nós já têm filhos, né? Puxar, né? A assinatura do avô, né? Tá certo. Até porque o nome dos avós também vai para a Certidão de Nascimento. Então, vamos lá? Vamos começar a desenrolar essa história, começando então pelo exame. Vamos lá acompanhar o teste da família inteira. Pronto, exame feito, rapidinho, só uma picadinha no dedo, como vocês viram, né? E, daqui a pouco, é só esperar o resultado. Agora, a Aline é representante da Biocroma. Aline, agora, esse caso aqui é diferente. O pai não está vivo, o seu Divino. Como que funciona? Como que faz esse exame? Esse exame, ele trata-se de uma reconstrução genética. É uma irmandade, onde nós vamos estar investigando o filho legítimo, que é registrado no nome do suposto pai falecido, com o filho investigante e a mãe dos dois, que é de extrema importância para o exame. Agora, por ser mais complexo, ele demora um pouquinho mais? Sim, o prazo dele é por volta de 10 a 15 dias úteis, né? Para a liberação. Vixe, haja coração aí, será que esse povo vai aguentar a ansiedade? Vai, vai sim, vai dar tudo certo. Ela fala 15 dias, mas sempre sai antes, né, Aline? Sempre sai antes. Agora, é segurar o coração dos dois aqui, tanto do Júnior, quanto da dona Vicentina. Dá para segurar todo esse tempo? Ah, sim, dá sim. Está ansioso, Júnior? Ah, eu estou muito. Pois é, todo mundo está ansioso porque conheceu essa história linda, mas a gente sabe que no final tudo dá certo, porque aqui no coração ele tem a certeza que seu divino era o pai dele. Agora, o resultado você confere aí no estúdio do Balanço Geral. E o Júnior está aqui comigo, né? Tudo bem, Júnior? Boa tarde. Está nervoso, Júnior? Pô. O Júnior está aqui com a gente, o Caio Siciliano, que é diretor do Laboratório Biocromo. Tudo bem, Caio? Boa tarde para você. Boa tarde. Me conta, eu fiquei com dúvida o seguinte, o porquê que registrou o seu irmão mais novo, né? Mais novo. Mais novo e não registrou você? No dia do registramento, eu fui, só que aí meu pai estava debilitado, ele passou mal e eu fui embora. Aí o povo me ligando, que eu trabalho com piscina, tenho emprego de piscina, aí não deu tempo. Aí eu fui embora, ele registrou meu irmão e eu fiquei. Agora, isso você está falando, ele registrou, isso tem quanto tempo? Já tem mais ou menos em torno de uns seis a sete meses. Seis a sete meses, né? Por que ele não registrou antes? Antes era porque ele trabalhava muito, viajava, aí minha mãe ficou no registro nosso. Agora, fazia falta esse nome? Já te trouxe constrangimento, algum transtorno, não ter o nome do pai na certidão? Fazia, porque tudo que hoje vai fazer, hoje em dia, o povo pede. Aí eu também queria ter. Aí agora que... Qual que é a pergunta, quando você apresenta um documento que não tem o nome do pai, qual que é a pergunta que as pessoas mais fazem? Pergunta se o seu pai foi falecido, se você não tem pai, se está sumido. Agora, você não tem dúvida de que ele é o seu pai? Não, não tem dúvida nenhuma. Mas por que que... Mas tem gente na família que tem? Uma pessoa só tem, um tio. O quê? Ah, ele não fala não, mas ele tem, certeza. Como é que ele fala, como é que demonstra isso? A atitude, né? Em torno agora que minha avó morreu, minha avó está debilitada, ele que cuida, aí entrou herança, né? Aí, no caso, o seu irmão mais novo, ele não tem dúvida? Não. Mas sobre você... Também não. Pois é, mas o seu tio tem dúvida? Tem dúvida. Com o irmão mais novo, não, né? Mas de você tem. Não, com o irmão mais novo, não. Meu tio tem. Caio, como a Aline falou, ali é uma reconstrução de uma forma diferente, né? Porque o suposto pai é falecido, e aí, comparou o material dele, primeiro comprovar a maternidade, né? Exatamente. A participação da mãe, como a Aline citou, foi importante para a gente discriminar. A parte materna do material genético dos dois, e o que sobra é a parte paterna. Então, essa parte paterna precisa ser equivalente. Ou seja, primeiro provou que o Júnior e o irmão são filhos da mesma mulher. Exatamente. Então, provou a maternidade. Aí, depois, agora vem a paternidade, para saber se os dois são irmãos. A partir do material genético e das informações que eles nos passam no vínculo genético dos parentes do suposto pai, a gente fez todas as contas necessárias. E o resultado está aqui. Está aqui, sim. Agora, o Júnior, qual a sua idade? Desculpa... Trinta e cinco anos. Trinta e cinco anos. Essa história de ir para o cartório tem o quê? Uns seis meses. Seis a sete meses. Seis a sete meses. Mais de trinta anos, não teve tempo de registrar você? Não. Meu pai teve o tempo, agora, recente, antes de falecer, mas aí eu, com a ignorância, não fui. E o trabalho também não deixava. O que você acha? Eu tenho certeza que sim. Sua mãe garante que ele é o pai? Minha mãe garante. Garantiu. É. Vamos saber? Bora saber. Será que... Como é o nome do seu suposto pai? Divino Ferreira. Será que o Júnior é filho do Divino Ferreira? É ou não é? O Cairo vai dizer agora para a gente. Vamos acabar com essa dúvida de uma vez por todas. De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o filho investigante, você, Júnior, e os parentes do suposto pai, no caso, o seu irmão, o filho legítimo do suposto pai já falecido, é inexistente. Vocês não são irmãos. Não. Não podem ser considerados irmãos paternos. Sério? Olha aqui, vamos até mostrar aqui. Pode mostrar. É uma exclusão. Olha aí, ó. Está aqui. Uma exclusão de irmã. Uma exclusão. E aí? São filhos da mesma mãe? Na mesma mãe. Mas não do mesmo pai. Não do mesmo pai. O que a sua mãe fala para você? Ela nunca falou nada, não. Não entendo isso aí. Mas você nunca questionou também? Não. Sobre a paternidade, ela nunca... Nunca tocou o assunto, não. Então, aqui quer dizer que ele não é irmão... Paterno. Ele é filho, ele e o irmão são filhos da mesma mulher, mas o pai é diferente. Exatamente. Você acha que seu tio sabia alguma coisa? Eu sabia, né? Porque vou falar... Porque o seu tio, ele colocava em dúvida isso. Colocava em dúvida. Tem alguém que... Você acha que sua mãe falaria a verdade para você? Agora é sentar com ela e descobrir, né? Que você é o mais velho. Eu sou o mais... Do meio. Você é o do meio. É, porque tem mais dois irmãos fora de outro pai. Agora, tem também uma outra situação, né, Cairo? Pode ser que o irmão mais novo não seja filho do suposto pai. Porque fez a comparação... Você é filho da... Você e o seu irmão são filhos da mesma mãe, da mesma mulher. Só que você não é irmão dele por parte de pai, por parte de mãe dos seus irmãos. Mas não significa que você não seja filho do homem que já faleceu. Não seja... Não quer dizer que você não é filho do divino. Pode ser que o seu irmão não seja. Aí tem que fazer outro exame. Agora vai ter que fazer... Vai ter que procurar um outro parente, né, do seu divino. E aí agora fazer com os dois, né, Cairo? Exatamente. Porque você entendeu como é que é, né? Então, assim, foi feito... Só para você de casa entender. Foi feito o exame. Provou que o Júnior e o irmão dele são filhos da mesma mulher. Só que os dois não são filhos do mesmo pai. Aí, ou seja, ou o Júnior realmente não é filho do divino, ou então o seu irmão não é filho do divino. Então agora, converse com a sua mãe, né? Vou te entregar aqui o exame, que prova que você, Júnior, não é filho do divino. De acordo com a comparação, não quer dizer que você não é filho do divino, não. Você não é irmão do seu irmão por parte de pai. Exatamente. Você entendeu como é que é, né? Ficou bem claro aí, Yuri. Deu para entender aí, né? Deu para entender. Então, na verdade, é o seguinte, como o pai é falecido, fez o exame comparando com o irmão que foi reconhecido pelo divino. Ele não é irmão por parte de pai desse rapaz que foi reconhecido pelo divino. Pode ser que seja filho do divino, porém o seu irmão não. Então, agora, quem sabe, esse parente seu, esse tio, toparia fazer o exame? Top, já falou comigo, já tinha falado uma vez para mim que fazia o exame. Então, vamos fazer o seguinte, viu? Combina com a nossa produção aí. Nós vamos agora levar o irmão do divino e fazer com os dois, né, Caio? Exatamente. Se tiver mais parentes também do pai, é interessante. Ficou claro para você o resultado, né? Ficou. Então, você não é irmão por parte do pai do seu irmão. Por parte de mãe, vocês são irmãos. Agora, presta saber se ele, né, ou você não é filho do divino, tá bom? Então, nós vamos aí, conversa lá com o seu tio, que é irmão do seu suposto pai. Nós vamos fazer o exame, né, Caio? Exatamente. E aí, nós vamos tirar essa dúvida, no seu caso e o caso dele. Porque agora surgiu mais uma interrogação na história. E conversa com a sua mãe também, tá? Júlio, obrigado, viu? Boa sorte, Caio. Obrigado aqui. Eu que agradeço. Para você que nos acompanha aqui no Balanço Geral. Podem sair por aqui. Lembrando aí, né, uma história. Porque, na verdade, se o pai estivesse vivo, iria comparar o Júlio com o pai. Como o pai é falecido, comparou com o suposto irmão, né, o filho que o divino registrou no cartório. Você também tem uma dúvida que depende de um exame de DNA? Quer saber se você é pai, irmão, é filho, tem algum grau de parentesco? É só você entrar em contato com a nossa produção. O telefone é esse que aparece aqui no vídeo, que é o 3254-9287. Esse aí é o telefone. Você vai ligar, vai falar com a nossa produção e nós vamos marcar o exame no Laboratório Biocroma e aí nós vamos tirar a sua dúvida de uma vez por todas aqui no quadro DNA, Hora da Verdade. Tchau, tchau.